O principal gargalo da piscicultura na região sul do país com certeza é o clima. Já pensou criar tilápia com temperaturas negativas? Para evitar prejuízos é importante seguir algumas dicas e não seguir outras que são consideradas lendas rurais. Confira na reportagem. Tilápia abaixo de zero. Esse não é nem um exagero quando falamos da criação de peixe em Santa Catarina. Se no verão as temperaturas até que são bem agradáveis, em tempos como este, as madrugadas podem registrar medidas negativas. Um desafio, que o diga o Joel, morador de Ituporanga, Santa Catarina. São três hectares de viveiros e uma preocupação constante nesta época do ano. O inverno é o que a gente chama o nosso gargalo na piscicultura. Então a gente procura chegar no inverno sempre com a levina menor. Eu gosto de terminar a engorda do peixe mais no período de fevereiro a março. É onde é o melhor clima para a gente aqui. E não entrar com esse peixe, vamos dizer, um peixe entrar com uma despesca futura no inverno. Ou passar até o inverno e daí quando chegar o verão começar a tirar esse peixe. Então o peixe pequeno, problema pequeno. Peixe grande, problema é grande. Assim a gente costuma falar aqui. Tudo isso porque os peixes têm uma condição biológica um pouco diferente. Tem sangue frio. E não controlam a temperatura do corpo. Ou seja, vão ter uma temperatura corporal exatamente igual a do ambiente em que estão inseridos. Para nós aqui na região centro-sul do Brasil, do trópico capricórnio em direção ao sul. E quanto mais para o sul, mais intenso isso fica. Isso nos gera uma certa dificuldade. Por quê? Em função dessa característica da temperatura do corpo diminuir com a temperatura do ambiente. Nesse período outono, começo de primavera, as noites são frias. E durante o dia a gente até tem um pouco de sol. Há uma certa elevação na temperatura. O que reflete na água. Só que esses peixes, o que vai acontecer com eles? O metabolismo deles vai diminuir. Como eles não conseguem produzir calor para as necessidades metabólicas deles, A única fuga que eles têm, em termos biológicos, é diminuir o metabolismo, esperar passar aquele período todo. Isso provoca um processo de letargia. Ou seja, o peixe fica praticamente parado dentro do viveiro e deixa de se alimentar. O que pode reduzir a imunidade, desacelerar o processo de crescimento e levar à morte. Um dos avanços para a piscicultura nesta época do ano foi uma pesquisa desenvolvida pela EPAGRE lá na década de 80, Que descobriu a utilização dos aeradores de forma inversa, para controlar a temperatura da água. E aí esse pessoal descobriu que se nós usássemos esses aeradores no período da tarde, Não com a finalidade de oxigênio, que é o fim para o qual ele é construído, Mas utilizando eles como equipamentos para promover a circulação. Porque a água, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você olha um viveiro, você olha um açude, Você imagina assim, é a água que está tudo igual. Não é. Ela tem camadas, sempre a água mais fria está no fundo. Esse aerador vai fazer o que? Ele promove uma circulação da água, trazendo a parte de baixo da água para a superfície, ok? E aí ela sofre um pequeno aquecimento, uma pequena elevação da temperatura, Porque na superfície geralmente a gente tem aí 2, 3, às vezes até 5 graus de diferença em relação ao fundo. Não vai funcionar para elevar a temperatura, fazer a água ficar em uma condição adequada para a espécie. Infelizmente para isso não funciona. É que durante o dia a superfície da água até sofre um aquecimento, Mas o sol não consegue esquentar até o fundo dos viveiros, que tem em média 1,80m de profundidade. Como é que funciona o método? Nós vamos medir a temperatura da água a uns 20 centímetros de profundidade, isso é importante. Não adianta medir a temperatura na superfície. Vou colocar o termômetro até esse ponto aqui e vou ficar olhando a temperatura. Esse intervalo aqui de temperatura, da temperatura da água, ela aquece muito rápido. Os primeiros 5, 8 centímetros, qualquer sol, um pouquinho de sol que tiver, A temperatura já sobe 2, 3 graus em relação ao fundo. Então é importante que essa medição seja feita mais profunda, Ou seja, que você consiga colocar pelo menos uns 20 centímetros de profundidade, Aonde você já vai ter uma temperatura mais real, aonde os peixes de fato estão. A partir da hora em que a temperatura do ar está maior do que a temperatura da água nessa profundidade, Eu vou acionar os aeradores. São basicamente dois tipos de aeradores, o estilo chafariz e o de paz, Que segundo o César é o mais eficiente para esta troca de temperaturas. O equipamento deve ficar ligado até que a temperatura do ar seja igual ou menor ao da temperatura da água. Geralmente das 11 horas, 12 horas da manhã até umas 16 horas da tarde. Dependendo da região onde você está localizado. Por isso é importante fazer esse monitoramento. Temperatura é tudo na água, é onde vai determinar o ritmo do peixe, no nosso caso. Se vai poder forçar mais a ração ou diminuir a ração. Então a temperatura é o que vai determinar o ritmo de trabalho. E consequentemente a qualidade de água. O aerador só deve ser ligado nestas circunstâncias se houver necessidade por causa da oxigenação da água. Com saturação entre 40% e 60%, ou seja, casos extremos. À noite a temperatura provavelmente vai estar bem baixa. Se eu ligar o aerador sem necessidade, eu vou estar promovendo o resfriamento da água. Aquele calor que eu acumulei durante o dia, eu perco durante a noite. Outra dica do especialista é fazer um manejo alimentar adequado antes do inverno. Para melhorar a imunidade dos peixes, a fim de evitar principalmente as doenças fúngicas. A partir do mês de fevereiro ou março, deve ser feita a complementação com farelos, como o de arroz e trigo. Com a intenção de criar uma camada de gordura visceral. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos otimizar essa estratégia desses peixes, melhorando a alimentação, fazendo com que eles tenham 3% da massa visceral seja gordura. Quando ele parar de comer, em função dessa baixa temperatura, ele diminui praticamente para a alimentação em algumas situações. Então ele tem uma fonte de energia para se manter vivo. Assim como outros setores, a piscicultura também tem os seus mitos. Por exemplo, ter um viveiro com profundidade maior de 1,80m para garantir uma melhor temperatura da água. Outro mito também bastante recorrente entre os produtores é o uso de sal e cal para aumentar a imunidade. Um animal que já está com uma dificuldade, a temperatura está baixa, não está legal para ele. E aí você ainda vai jogar sal, você vai jogar cal, você vai levar a biologia desse animal ao extremo. Você na verdade vai estar induzindo ele a desenvolver uma doença. Porque na verdade você pode estar agravando a sua situação e não resolvendo. Não existe milagre. Isso tem que ficar muito claro. Existe tecnologia, existe ciência. Aqui na propriedade da família Willemann, peixe grande no inverno, só para consumo da família. No viveiro que vai para a venda, eles estão assim. Uma média de 3 peixes por metro quadrado. E busca por aprendizado é tarefa de todo dia. Se fosse uma receita de bolo, você faria aqui e todo ano faria igual. Pegava o ano que você fez melhor produção e faria igual para todos. Então isso é uma coisa que não existe. Tanto em qualquer ramo, principalmente na piscicultura.